Eu sou brasileira de São Paulo, vivo no Porto há quase quatro anos e me formei em São Paulo, já trabalhava com música e cheguei aqui com o embriãozinho desse projeto, das minhas composições que começou a ter a oportunidade de crescer e nasceu aqui no Porto. Legenda Adriana Zanotto Passa lá no rio, nem viu que eu também te vi passar e andar, correr, chegar no mar, como se fosse assim um fim. E é só chegar na imensidão de paz E olhar sem mais Quem passa lá no rio, nem viu que eu também te vi passar Nem viu que eu também te vi passar e andar, correr, chegar no mar, como se fosse assim um fim. E é só chegar na imensidão de paz E olhar sem mais Foi muito rápido. Eu comecei a tocar na semana seguinte que eu cheguei aqui, então isso também foi um sinal para mim de que eu estava no lugar onde eu tinha que estar. E foi tudo muito rápido. Eu comecei a tocar muito rápido e conheci muitos músicos, muita gente que tinha interesse por música brasileira. E depois, num segundo momento, eu comecei a tocar com algumas pessoas. Eu sou maravilhoso, também sou baterista, toco aqui no projeto do meu amigo, Aníbal. E também já toquei em outros projetos com o Martin, também já toquei em outros projetos com o Romain. E dessa convivência surgiu a vontade de convidá-los para fazer esse projeto comigo. Um pouquinho de atenção, por favor. Pritud em vergessen. Já não dá mais pra calar Mundo inteiro está prevendo o pavor De sentir falta de ar Ah, ah, ah Que vergonha de vocês Foi bem fácil destruir tanta beleza O silêncio de alguns foi a maior surpresa Dessa ninguém vai sair puro Nenhum ar Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 italiano e o Aníbal português, acho que daria uma boa mistura. Mas eu não convidei eles pra tocar comigo por conta de serem grandes músicos, mas por conta da boa convivência e de serem boas pessoas e de ter uma empatia, uma facilidade. Mas ele vai se cozinhar, o Roma cozinha muito bem. Sou fora do tempo, fico entre as mudanças de lua, entre a noite e o dia, eu sou premonição do que não acontece, sou luz crepuscular, sou fora do tempo, sou fora do tempo, fico entre o nascer e a dor, na linha tidal das marés. Sou um tão pouco e um quase, sou um pequeno quente no nada. Quem perfura a pé da água, sou fora do tempo. Tchau. 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 Com o bandolão. Tchau. 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 Seja o frevo lá de Olinda O samba lá do Rio Não quero falar por ti Seja o funk, baião e jexá Milonga, o fado maracatu Seja o choro cantado a sorrir Eu não quero falar por ti Eu não quero falar por ti Eu não lembro disso, eu desculpa. Aquilo estava tudo desorganizado, achava que era uma coisa, era outra, eram os alunos a... Mas pronto, foi uma experiência, foi engraçada. Uma experiência que eu posso compartilhar foi quando eu fui a Milão tocar com o Romã e a gente tinha um concerto marcado os dois e de repente ele me falou, um dia antes do concerto, olha, eu não vou poder. E aí eu tive que fazer um concerto sozinha em Milão. O Romã agora já não se lembra dessa. Obrigada, Romã. Eu lembro da história diferente. Mas por um acaso foi muito fixe, foi um lugar muito informal, era uma associação, mas foi muito bom, muito gostoso. Tinha um público que gostava muito de música brasileira e no dia seguinte nós fomos fazer esse concerto em um outro espaço e o espaço lotou desse público, desse concerto. Então foi muito bom, foi muito fixe. Foi muito bom, foi muito fixe. E aí Mesmo que eu nem seja assim tão bamba O meu batuque vem de lá de sampa Eu não tenho teu sotaque tão bacana Mas meu coração balança sincopado assim Quando ouvi você tocando um samba Deu vontade de pegar meu tamborim Quando ouvi você tocando um samba Deu vontade de soprar o meu Ainda que eu nem seja assim tão bamba Só subi no morro uma semana Eu que eu nem seja assim tão bacana Eu que tenho esse sotaque é italiana Sou da terra do Adoniram e do Gudim Quando ouvi você tocando um samba Deu vontade de pegar meu tamborim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Quando ouvi você soprando um samba Deu vontade de soprar o meu Ainda que eu nem seja assim tão bamba Só subi no morro uma semana Eu que tenho esse sotaque é italiana Sou da terra do Adoniram e do Gudim Quando ouvi você tocando um samba Deu vontade de pegar meu tamborim Não, eu acho que não Acho que não Acho que tá tudo Por mim tá tudo Obrigado Obrigado a vocês Temos?